Josafá fala aqui de Brasília não, de Serrinha não Já em Brasília Josafá Policial É, aqui diretamente aqui de Brasília para a Regional Josafá, muito bom dia, Rádio Regional de Serrinha Programa Tribuna Popular, Primeira de São Bom dia Damasceno, bom dia aos amigos ouvintes da Regional de Serrinha É com satisfação, é um prazer enorme estar com essa caravana de Serrinha para cá, viu Parabéns, patriotas, viagem tranquila Viemos em comboio, dois ônibus, como as pessoas verificam aqui Na liderança, na frente desse trabalho A gente deve, né, reverências à Meg Meg, uma militante, ativista Que vem coordenando as caravanas e fazendo esse trabalho com ele Então, parabéns e parabéns para o seu presente também aqui da Rádio Regional E aí, Josafá, quer seguir... Oi? Muito bem Está bem aí, né? Já estamos chegando, falta aqui 30 quilômetros, mas já estamos indo para o parque Que o parque, onde vai ficar os ônibus, fica distante Ok? Tem um rapaz aqui, como é seu nome? Ele trabalhou na Rádio Planalto, viu Ferraz? Tem um rapaz que trabalhou na Rádio Planalto também, ele é o Cris da Cunha É isso aí, então, essa movimentação também tem recebido, né, cobertura radiofônica Da Rádio Regional de Serrinha Que faz presença e que, né, também desenvolve A expansão da comunicação e o conhecimento do público A respeito do que acontece O 7 de setembro Aqui em Brasília Vai ser mais forte, mais poderoso Como nunca Já estamos perto das 7 horas da manhã Nesse 6 de setembro Nossa segunda-feira E... Em comboio Chegando, já estamos Já nas proximidades, vamos só tomar um café E você Segue com a gente Tomando conhecimento do que acontece E ao mesmo tempo Sendo também motivado Por essa causa Essa causa nacional E a equipe dos pilotos, né A equipe da tripulação Também atuando Aqui é o outro ônibus Que veio em comboio com a gente Acompanhando todo o prazer Feira de Santana Bem representada Tivemos diversos militantes embarcando em Feira de Santana Serrinha aqui presente Diversas outras cidades Também acompanharam Outros embarques foram feitos ao longo do trajeto Vivemos aqui É a terra A terra bonita aqui presente também A nossa terra amargosa Olha aí, chapada ali Faz tudo a chapada Ali no contexto O contexto Recôncavo Recôncavo Na Bahia E aí, satisfação Muito gostou da viagem E aí, maravilhosa Boa companhia Muita gente boa Reclama Obrigitinho feliz E a Brasília Lutar por nossos direitos Todo bonito São assim toda amarela Patricipe Tem alguma coisa a reclamar? Teve algum desconforto? Deu pra tirar o cochilo? O ônibus também agradável As companhias Ótima companhia Vivem com a madame Pode ganhar isso fazer Um abração Pois é, esse foi o clima Esse é o clima que eu estou mostrando para você Já aqui na chapada Lembra-se E a luta Continua O que é que vai resultar disso, Médio? O que é que a gente vai ter na sequência? Qual é a sua expectativa sobre o desdobramento do Estado? Amanhã, 7 de setembro, em Brasília Todo mundo aqui Deve ter milhões de pessoas Estão chegando caravanas de todo o Brasil Estão chegando caravanas de todo o Brasil Estão se deslocando Vindo para o Brasil Todo mundo com Cada um com sua expectativa pessoal Mas na multidão Para que a senhora deslumbra Que possa acontecer nesse nosso Brasil Vamos parar agora A força do povo brasileiro Nesse momento de união Nós temos que nos unir Com tudo o que está acontecendo no nosso país Temos que lutar por nossa liberdade Então é lindo a gente ver todo mundo Tendo essa consciência Descendo para Brasília Para as manifestações Tanto em Brasília Como na Avenida Paulista Hoje vai começar uma manifestação aqui em Brasília E a gente tem que adiantar agora Vamos ao café da hora E o bom é que estamos nessa Parabéns para a senhora E parabéns a todos Participe das manifestações em suas cidades Não deixe de participar Esse é um momento histórico No Brasil Há muito tempo E que a gente tem que dar união Mostrar a força do povo brasileiro Deixa eu perguntar para a senhora Nós, a gente aqui Que tivemos a benção dos seus cuidados A gente deu muito trabalho a senhora Deu muito trabalho Muita dor de cabeça Não é fácil Renunciar às vezes as suas preocupações pessoais Meg vem em família Não sei se eu posso revelar Com mãe, com filhos Isso é muito bom Parabéns e Deus te abençoe Obrigado, amor Sucesso Está chegando em Brasília Então agora é Nos dirigir para O Parque Leão A sede dos acampamentos Das caravanas Brasil inteiro Hoje, 6 de setembro de 2021 Olá, Biquem Alessandro Tecnologia a cima de tudo E ainda tem a regularia dos óculos Se você quiser Peraguai, Rua M Dolor do destino Peraguai é Filipe Santana Olha para aí, rapaz Eu não sei se eu posso mostrar Tem casal aqui também? Rapaz Não é dupla Eu pensei que o mais velho da O velhinho daqui seria eu O mais velhinho sou eu De todos E do carro todo Olha que ele já quer logo Sair na frente Eu estou entendendo Que o senhor é novo demais E vem de onde? Não teria De Lauro de Freitas De Lauro de Freitas Que bom É geometropolitana de Salvador É RMS Salvador Aí, então tivemos diversos casais Família, as pessoas aqui Olha como vai passando Vai fazer o que? Aonde? Vamos colocar o lugar Estou voltando Para o laboratório Para o laboratório Para o meio que eu vou ter aqui Olha, no Eu estou lá Para o laboratório No bastidores do ônibus Eu estou lá Para o laboratório Eu não estou indo Para o laboratório E por que você vê De amarelo na camisa Aí, o que é que isso significa Aqui? Ah, no outro No chapéu também Cada um com detalhe Verde e amarelo E a vossa senhoria Camila A criota Diga aí Vamos que vamos Fazer essa movimentação Aqui você vê um pouco Dos bastidores No interior do ônibus Enquanto estamos Na chegada já Às sete e pouca da manhã Mostrar aí para você Pela janela Quem é curioso Quer ver pela janela também Já tem um sol bonito Sete e cinquenta e oito Sete e cinquenta e oito Aqui, relógio marcando E chamando a você Atenção O café da manhã já está rolando Aí vamos lá Para o Parque Leão E aqui Você, além de conhecer As paradas Os momentos de repouso Os momentos de alimentação Refeição Paramos em Bojas Unidas Lá para ontem Radialista Aqui Rádio Rádio Regional de Serrinha Regional de Serrinha Entrou no ar Há pouquinho Fazendo destaque Para Cisal Rádio Regional Regional Programa Tribuna Popular Tem uma cobertura ampla Feira de Santana Escuta A região do Cisal toda Cento e vinte e cinco cidades Aí o Cisal Interim Abração Parabéns Dezoito emissoras de rádio Grupo Lomes De rádio de fusão Aí é da Macena Viu Repórter Tribuna Popular O repórter que vai Segunda Primeira edição Segunda edição Apresentação José Ferraz E toda a sua equipe Dita Negão Da Macena Agora da Macena É um repórter Como é conhecido Da Macena Como é que ele é conhecido É um repórter Fustigado É ligeirinho É ligeirinho Rapaz Aí ó Feio Incorporado Nessa batalha Parabéns A todos que estão Fazendo essa história No Brasil Participando desse Sete de setembro Que pode ser Uma transformação Pode ser uma modificação Da realidade Completamente Vamos ver O que é que Esse grito Esse brado Né Esse ronco Da população Brasileira Milhões De brasileiros Que estão Nesse mesmo Sentimento Nem todos Vieram Mas Alguns Que são mais bravos Chegaram juntos Tá aqui Colado Adulto Criança também Pode É tio Pode sim Sucesso Gente Nos abençoar Essa caminhada Tem baiano Aqui Tem Tem baiano Tem baiano Bolsonaro Tem Tá lotado Tem um cipó Esse Tem de cipó Também Aqui Agora Amargosa Ali Registrando Agora Eu quero saber O seguinte É SOS Liberdade Ou não é SOS Liberdade Ou não é Liberdade Abaixa a ditadura Do judiciário E abaixa todas as mazelas Que estão se levantando No Brasil E nós estamos aqui Principalmente Para dizer Tem Nosso apoio Sua excelência Excelentíssimo Senhor Presidente da República Bolsonaro Para mim Uma mudança De era No No modo De administrar O Brasil Um compromisso Primeiro Contra a roubalheira Tem gente Que às vezes Critica Mas Ao longo Da história Todo mundo Que apoiou O presidente Que não prestava Que metia a mão Que saqueava Os cofres públicos Essas pessoas Não sofreram censura Agora O presidente Que levanta A voz Contra a roubalheira No Brasil É inédito Isso Eu tenho 50 anos Nunca vi isso Então Marcha com a gente Porque você está construindo Um novo horizonte O presidente Que faz obras Dentro de uma pandemia E faz coisas Acontecerem Inéditas Inéditas Inclusive Dando demonstração De que não tem Propósito Publicitário As obras De Bolsonaro São obras Robustas Arrojadas Feitas Principalmente Com a força Do exército Sem propaganda No Brasil Então Tamo com você Tamo junto Presidente Valeu Maravilhoso Maravilhoso Participar disso E o outro ônibus Vai na frente A gente está em comboio Vamos chegar no Parque Leão Daqui a pouquinho E esse show de sucesso Vai se multiplicando Lá da lado Você que não veio Sinta-se representado Saiba que a gente Colou com você Até menino Vem aqui Jogando duro Gente de Valença E nós não vamos permitir Que tome o nosso Brasil De nós O Brasil é nosso O Brasil é nosso É a confirmação real No olhar bonito De uma criança Melito você É meu filho É meu filho